Grande abraço pra galera do Dragão Goiano, voltando a repercutir as coisas do Atlético. O Dragão já está concentrado em Juiz de Fora para o jogo deste sábado. O time ficou definido, aquele mesmo que já dissemos aqui no microfone do Dragão Goiano, com Márcio, Matheus Ribeiro, Marlon Lino e o Raul lá pela esquerda. O meio campo com o Michel, Pedro Bambu, Gilcinho, Marquinho e Luiz Fernando. O ataque com Alisson. Vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, hein? Na íntegra, a entrevista concedida é, antes ainda da viagem, da delegação rubro-negra para a cidade de Juiz de Fora. Marcelo, uma pergunta simples. O time está pronto para este jogo? Está definido? Está, está. O time que treinou, vocês viram aí. Com a entrada do Luiz Fernando, a volta do Gilson, a entrada do Luiz Fernando. Porque o Jorginho seria o titular para este jogo, mas ele teve uma gripe muito forte. Ele está relacionado para viajar, mas a gente entendeu que talvez para ele aguentar os 90 minutos depois da gripe muito forte que ele teve, seria um pouco de risco, né? Ele ainda está retornando aos trabalhos hoje. Foi o primeiro dia de treinamento dele no campo. Ontem ele trabalhou na academia, ele perdeu quatro sessões de treinamento. Não o fato de só perder quatro sessões de treinamento, mas sim de vir de uma gripe muito forte, que a gente ficou muito preocupado. Mas o departamento médico trabalhou com muita maestria e o Jorginho está liberado para o jogo. Mas a gente optou por iniciar com o Luiz Fernando, que está numa condição física melhor do que a do Jorginho nesse momento. Então, a equipe está definida. Houve uma semana maravilhosa de trabalho, onde eu pude trabalhar todos os aspectos físicos, técnicos, táticos. Pude recuperar, descansar os jogadores nos dias de folga. Tivemos uma semana muito intensa de trabalho, onde também podemos ter tempo de corrigir. Ontem nós trabalhamos bastante a bola parada. Fizemos bastante bola parada para que a gente possa usar também esse artifício como um tributo para que a gente possa vencer as partidas. E hoje tivemos um trabalho tático coletivo aqui muito bom, onde eu saio muito satisfeito e muito otimista com a participação do jogo diante do Tupi. Depois da derrota contra o Londrina, você mudou alguma coisa? Mudamos alguma coisinha assim em termos de bola parada. Aperfeiçoamos mais algumas coisas. Depois de eu assistir duas, três vezes o jogo, colocamos algumas coisas que eram muito importantes. Porque contra o Londrina, a gente tem que ter um mecanismo só de não jogar lateralizando o jogo. Foi muito cruzamento na área. Tivemos que ter tido mais investida por dentro, com triangulações, tabela, finalização de média distância. Então foi o que eu dei uma conotação muito grande ontem no treinamento e hoje, para que a gente também propôsse o jogo por dentro. Não só lateralizando, tendo superioridade numérica pelo lado, mas sim também jogar por dentro, com tabelas, com triangulações, com finalização de média distância. Mas cobrei bastante isso hoje, porque é mais um artifício que a gente pode e pode nos ajudar bastante na situação de reverter um quadro ou de superar um adversário. Eu estava reparando que o Tupi, apesar de estar lá embaixo na tabela, venceu dois adversários que estão na ponta. O Bahia e também o Ceará. Qual que é a dificuldade que esse adversário pode apresentar nesse jogo? E também aplicou uma goleada no Paissandu de 5x0, que na época estava ali beirando o G4. Uma equipe que estava, acho que, há sete, oito jogos invictos. Assim, o Tupi é um adversário, cara, muito difícil de se superar dentro do Mara Helena. Entendeu? É um adversário que fez boas partidas, né? Venceu o Bahia, venceu o Ceará, venceu o Paissandu. Outros jogos, perdeu no último minuto. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito. É uma equipe que está em dificuldade na tabela, mas está se reestruturando dentro da competição. Uma equipe que talvez venha de um empate, de uma derrota, mas daqui a pouquinho surpreende com uma vitória expressiva e convencente. Então, sabemos que vamos encontrar um adversário com um treinador muito experiente, que é o Estevam. Um treinador que já tem o time na mão, já está há um bom tempinho lá. Então, assim, a gente está com muito cuidado, a gente está com muita atenção redobrada. E a gente sabe da importância desse jogo para a gente, para a trajetória da competição. Então, estamos tomando todos os cuidados possíveis, o respeito máximo ao Tupi. Sabemos que vamos enfrentar um adversário muito difícil, um jogo muito difícil no sábado. Durante a semana, até informalmente, conversando com alguns amigos, eu disse o seguinte. O quanto está sendo difícil entrar nesse time, né? Um time que está encaixado. Você tem hoje um Jorginho no banco nessa partida. Tem um Júnior Viçosa, que também está no banco. O quanto isso é bom e o quanto é ruim para o treinador, Marcelo? Eu acho que isso é bom. Bom porque quem está jogando está dando conta do recado e quem está jogando por um critério justo, por merecimento. Então, eu sempre falei que a força do Atlético era a força do elenco. Então, temos jogadores que já foram titulares, hoje não estão iniciando o jogo. Mas eu costumo dizer que a gente tem um time base que inicia um jogo. Mas a gente tem aí jogadores, qualquer um do elenco é qualificado para iniciar uma partida. A gente vive muito momento do atleta, momento da equipe, para que a gente possa escolher os 11. Mas uma competição como a Série B, para que você possa galgar lugares mais altos na competição, você precisa ter um elenco qualificado. Você não faz uma competição dessa com 11 jogadores, com 12 jogadores. Você precisa ter todo um elenco qualificado, sabendo que se você tirar um, botar um, não vai mudar. Isso tem sido a tônica do Atlético durante a competição. Esperamos que a gente consiga ter essa competitividade interna, porque isso é quem ganha o Atlético. Nessa de momento e da competitividade, a gente percebe o Alisson que está vivendo um bom momento, três gols nos últimos dois jogos. Só que a gente, no dia a dia, eu principalmente estou percebendo o Viçosa que ele está, assim, cabisbaixo. Pelo menos é uma impressão minha. Ele não quer falar com a imprensa, enfim. Você está sentindo o Viçosa realmente muito incomodado com a reserva? Não, hoje eu já, no nosso tático coletivo, eu acho que ele foi um dos destaques do treino. Ele fez um gol, ele participou, ele fez tabela, ele fez pivô, ele marcou, entendeu? O Júnior, ele está intenso. O Júnior é um jogador muito importante. O Júnior é um artilheiro. A sua história diz por si só. E, claro, que o Alisson vive um bom momento e eu falo, eu trabalho em cima da meritocracia. Então, aquele que naquele momento ali está melhor, vai jogar. Se o Júnior, ao longo dessa trajetória, do retorno dele, ele tem evoluído bastante. Eu gostei muito da entrada dele diante do Londrina e com essa sequência dele. E se no momento eu achar que ele tem que começar o jogo, vai começar o jogo. Então, assim, temos o entendimento que o jogador, ele precisa estar na expectativa ali de quando houver oportunidade, ele precisa estar pronto. E o Júnior tem demonstrado isso nos treinamentos. Não, eu conversei com ele, ele está tranquilo. É um cara que vive o clube, é um cara intenso. É um cara que sabe que daqui a pouquinho, quando ele voltar, ele vai fazer os gols, os gols necessários que a gente precisa. E sabe que ele tem essa capacidade de ser artilheiro. E ele vai nos ajudar muito na trajetória da competição. Eu vou encerrar com você e eu vou até mudar de assunto e pegar a sua opinião. Até aqui na minha rádio teve um debate sobre o que é mais difícil, se é para um clube jogar uma Série A, como o Atlético já disputou, ou se é jogar a Série B. A Série A, porque tem clubes mais qualificados, melhores times, mas uma Série B em condições piores. O que é mais difícil? Eu acho as duas competições muito difíceis. Você joga uma Série A, você tem um orçamento maior. Você pode trazer jogadores com nível salarial maior, você pode trazer os jogadores, você pode dar uma estrutura melhor à sua equipe financeira. Então, assim, aí você começa a competir dentro daquela competição que o nível da Série A exige. E a Série B você tem um orçamento menor, você tem que trabalhar dentro de uma realidade da Série B. Então, assim, são duas competições muito difíceis. O que difere a Série A e a Série B são as logísticas. A logística da Série A é mais tranquila, ela é mais amena. E até o próprio calendário da Série A é mais plausível, tem mais tempo de recuperação. Então, quando você está em uma competição de Libertadores Sul-Americana e você tem semanas abertas para equipes que não estão mais nessa competição, então você tem mais tempo para trabalhar. A Série B, às vezes, você joga três jogos em seis dias, sete dias. Então, você fica... Já jogamos quatro jogos em dez dias. Então, você fica muito difícil, às vezes, você fazer um trabalho mais qualificado pelo calendário. Mas eu entendo que são duas competições muito difíceis, mas com certeza, eu acho que jogar a Série A, na minha opinião, é mais fácil, mais tranquilo do que jogar a Série B. Então, aí as palavras do técnico do Atlético, Marcelo Cabo, aqui no microfone do Dragão Goiano. Bom, muito se falou sobre a questão da renovação com a Caixa. Essa renovação a gente já antecipava aqui no microfone do Dragão Goiano, que estava tudo pronto, era só a assinatura mesmo de contrato, tudo apalavrado com a Caixa. O Atlético renova até o fim dessa temporada, com garantias de renovação também para o ano que vem. Isso é, se o Atlético, por exemplo, estiver na Série A, aí o contrato é diferente, é um contrato com mais visibilidade, mais valorizado. Então, portanto, o Atlético poderá ter um valor acima de 200 mil reais que recebe hoje da Caixa Econômica Federal. Isso se estiver na Série A. Na Série B, é claro que os valores serão praticamente os mesmos. Então, diante disso, o Atlético tem a garantia de uma renovação também para a próxima temporada, já que renovou para o fim deste ano. O Atlético vai receber daquele valor que estava bloqueado, porque não tinha as documentações necessárias, algo em torno de dois milhões de reais. Esse valor será para pagar exatamente as contas, dívidas trabalhistas, a questão do Profute, não vai sobrar quase que nada. E o que sobrar será destinado para o futebol. Bom, do Atlético, está tudo aí. Informando o Multilaser, tecnologia e inovação. Um abraço a quem me abraça. Então, falou e disse maravilha, galera.